A infraestrutura no município de Santa Helena avançou grandiosamente, grandes conquistas e avanços. No quadro Fala Secretário, Juarez Menezes nos conta um pouco das obras realizadas pela Secretaria de Infraestrutura. Como todo mundo sabe que o prefeito, quando assumiu a prefeitura, estava de uma maneira, podemos dizer assim, muito difícil, difícil mesmo de trabalhar, mas ele com a boa vontade e a força mesmo dos companheiros, da Secretaria dele, de todas as pessoas que fazem parte do governo dele, ajudando, ele fez um bocado de coisa. Fez até mais do que era para fazer. De janeiro para cá, nós, através da Secretaria de Infraestrutura, já conseguimos fazer muitas coisas, como, por exemplo, a gente fez um tapa-buraco nas ruas com concreto, que acho que você se lembra que no início ninguém podia andar nas ruas de tanto buraco. Fizemos serviço de tapa-buraco com concreto. Nós conseguimos fazer também tapa-buraco de estradas vicinais que estavam intrafegáveis, fizemos muitos. Já conseguimos recuperar todas as estradas do município de Santa Helena, e não foi só uma vez, porque tem estradas que já foram feitas mais de uma vez, repetindo, como tem outros também que já estão no tempo de voltar. Nós já conseguimos recuperar também, com recurso próprio da prefeitura, o tapa-buraco do centro da cidade, ainda tem ainda para fazer, mas foi feito 90%. Depois do governo de Zazildo, foi implantado também as falas naquela rua 7 de setembro, que não está ainda completa, mas até mesmo que isso lá é recurso do governo federal, estão esperando a Caixa Econômica liberar para a empresa continuar o serviço. Está parado só enquanto a Caixa libera o dinheiro, mas vai continuar. Nós temos também, nós já reformamos também, vários prédios de secretaria aqui em Santa Helena, como, por exemplo, a prefeitura foi reformada, a Secretaria de Igualdade Racial foi reformada, a Secretaria de Saúde, o hospital, todo mundo sabe como era e como está agora, inclusive toda a climatizada, que não tinha nenhuma constitucional lá dentro, quase todas as escolas do município de Santa Helena foram reformadas, alguma ampliada também. A iluminação pública, quando nós recebemos a prefeitura, está toda no escuro, tanto a sede, os bairros da sede, como os povoados. Nós já conseguimos botar 100% em dias a iluminação pública da sede, só que com o tempo já passando, vai queimando, e agora nós já estamos com alguns locais também que falta trocar as lâmpadas de novo, mas nós estamos providenciando o material para poder botar em dias. Nós, na gestão do Zé Zildo, que outros prefeitos nunca fizeram isso, a gente limpa todos os povoados, de sede a povoado, com roçadeira mecânica, aquela roçadeira que é puxada pelo trator. Todos os povoados, de mês e mês a gente está fazendo serviço para manter o povoado todo o tempo limpo. O problema de abastecimento de água dos povoados é um problema muito grande que a gente tem encontrado, porque a energia dos povoados é muito ruim, precária, quer dizer, não segura as bombas. Então, tem muita bomba, a gente tem encontrado um problema muito grande com isso aqui. Mas nós já trocamos para mais de 40 bombas depois que o Zé Zildo está na prefeitura, tirando a bomba velha, queimado e colocando outra nova. Essa barragem aqui do Iva-Pamarada Nova foi feita em meio fio, foi implantado aqueles postos novos que estavam todos caídos, através da solicitação do prefeito, foi implantado novos postos, novos que estão certinho lá. Às vezes, sem perceber, sabe, foi feito todo esse serviço. E a vontade dele é de fazer muito mais. Este ano não tem sido fácil. Todo mundo sabe que o recurso caiu. Até hoje, nós nunca trabalhamos com um centavo de recurso estadual, não é federal, só com recurso próprio. Então, a nossa esperança é que no próximo ano tenha recurso, porque o nosso engenheiro trabalha dia e noite fazendo projeto, mandar para o deputado estadual, federal, para adquirir recurso para a gente trabalhar no próximo ano, inclusive com estrada vicinal. Temos cada estrada aí que está em projeto, para a gente fazer recuperação no próximo ano, uns a pedida da população, outros o próprio interesse do próprio prefeito. Tem esses bairros aqui, o bairro penal do Jorge, aqui na Bora Nova. Tem os bairros que fazem parte da 41, como eles chamam, que o prefeito também já está com um projeto, para ver se, antes dele sair da prefeitura, vai ficar tudo no mínimo pissarrado, se não conseguir asfalto, mas pelo menos pissarrado, arruado, com meio fio. Então, tem muita coisa que já foi feita e muitos virão. A gente espera que no próximo ano vai ser muito melhor para a administração do nosso prefeito, e da gente também que faz parte do governo dele. O fator importante foi a sinalização, não só da barragem, mas de toda a cidade de Santa Helena, no centro e também nos bairros. É verdade. Inclusive, a gente já implantou o pessoal do trânsito também, estão trabalhando dia e noite, já sinalizamos com vários reditores de velocidade, a população pede aqueles quebra-mola, ou seja, lombada, que eles chamam quebra-mola. Mas a gente acha melhor colocar esses reditores, porque é muito mais bonito e melhor para a própria população. Então, já colocamos uns sete aí, já solicitei para o superintendente de trânsito, mais tachão, ele já trouxe, vamos colocar muito mais. E já trabalhando também na sinalização vertical, horizontal também, que foi colocado tudo em dias, porque não existia mais. o semáforo funciona normalmente, quando queima uma lâmpada, um farol, a gente está lá para arrumar, e eu creio que esteja tudo 100% nesse sentido. A cidade está limpa, né? Com certeza. Isso aí foi um dos maiores problemas que encontramos quando a gente recebeu a prefeitura. A cidade, no início, era toda suja. Em geral, nós trabalhamos dia e noite para limpar a cidade, mas agora todo mundo percebe que a cidade está 100% limpa. Tanto está certo com os interiores, com os bairros interiores. Quase um ano de muito trabalho. Qual o recado que o senhor deixa para a população de Santa Helena? E como é que está a expectativa para 2018, que vai ser um ano que Santa Helena vai crescer ainda mais? É, como eu falei anteriormente, o prefeito já fez muito mais. A nossa esperança é que no ano de 2018 venha muito mais, tenha muito mais condições de trabalhar, até mesmo que a gente está esperando os projetos, porque até agora é só recurso próprio. E o recurso próprio, todo mundo sabe que a prefeitura não tem recurso. Então, é milagre que o prefeito faz ainda fazer serviço extra, porque não tem dinheiro. Então, a nossa esperança, e confiando em Deus, que vai dar tudo certo, porque Deus está do nosso lado, é que no ano de 2018 vai ser muito melhor. e aí a